Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito A perfeição está no céu Não está na minha cabeça ou na sua cabeça Não está na terra Por mais que se faça o bem aqui nesta terra É necessário olhar para o alto Para descobrir o caminho da perfeição E este caminho aqui na terra Se realiza exatamente na medida do céu Querem ver a medida do céu? Perdoai-lhes porque não sabe o que fazem Dizia o Senhor Quando estava pregado na cruz Tudo podia levar a uma revolta A bradar contra a injustiça humana E no entanto Ele pede que sejam perdoados E até quer justificar aquilo que as pessoas fazem Tratar bem somente aqueles que nos tratam bem Nenhum merecimento Mas amar a todos E superar as dificuldades de relacionamento Os julgamentos As condenações As intrigas As calúnias Isto só o céu pode oferecernos Que a graça do céu Venha em nosso auxílio Para praticarmos Essas verdades É palavra de vida eterna É palavra de vida Música 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 Música